O inferno se abala Esse Deus é muito forte, não tem pra ninguém não Meu problema não é nada, ele dará a solução Se prepara, meu irmão, que tu vai testemunhar A vitória é muito grande que ele vai te entregar Ao som dessa campona começa a glorificar E confia somente nele que o mais ele fará Quando o louvo, oh meu Deus, o inferno se abala Se abala, se abala Ele vai com Josué e derruba a muralha Ele abala, ele abala Quando o louvo, oh meu Deus, o inferno se abala Se abala, se abala Ele vai com Josué e derruba a muralha Ele abala, ele abala Cabeça gravações Vamos, João Quando o louvo, oh meu Deus, o inferno se abala Se abala, se abala Ele vai com Josué e derruba a muralha Ele abala, ele abala Esse Deus é muito forte, não tem pra ninguém não Meu problema não é nada, ele dará a solução Se prepara, meu irmão, que tu vai testemunhar A vitória é muito grande e ele vai te entregar Ao som dessa campona começa a glorificar E confia somente nele que o mais ele fará Quando o louvo, oh meu Deus, o inferno se abala Se abala, se abala Ele vai com Josué e derruba a muralha Ele abala, ele abala Ele abala, ele abala Quando o louvo, oh meu Deus, o inferno se abala Se abala, se abala Ele vai com Josué e derruba a muralha Ele abala, ele abala Falou pro irmão Jaime, da House Pizzaria Tamo junto Dream Music Studio Alô meu irmão Rodrigo Alô meu irmão Rodrigo Alô Naftar Tamo junto Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, faz como o Davi Ressalta a glória que o gigante vai cair, vai cair gigante Vai cair muralha, vai cair barreira e tudo que atrapalha Vai cair gigante, vai cair muralha Vai cair barreira e tudo que atrapalha O inimigo não resiste aos poderes de Deus Vente consagrado, vence os filhos de Deus Na volta por cima sai do outro lado Ninguém pode vencer o crente abençoado A vitória nossa pode contemplar O Deus de maravilha está nesse lugar Na unção de Deus, que a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, faz como o Davi Ressalta a glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, que a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, faz como o Davi Ressalta a glória que o gigante vai cair Ressalta a glória que o gigante vai cair Ressalta a glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, que a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, faz como o Davi Ressalta a glória que o gigante vai cair Vai cair gigante, vai cair muralha Vai cair barreira e tudo que atrapalha O inimigo não resiste os poderes de Deus O crente consagrado vence os filisteus Tá voltando por cima e sai do outro lado Ressalta a glória que o gigante vai cair Ressalta a glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, faz como o Davi Ressalta a glória que o gigante vai cair Ressalta a glória que o gigante vai cair Mas pra vergonha deles, olha eu aqui Viver é Cristo, morrer pra mim é louco Quem não entende o mistério, me chamou de maluco Eu morri pra um mundo, mas viver eu estou Cristo vive em mim, nova criatura eu sou Não vou olhar pra trás, o meu alvo é Cristo Eu vivo pela fé, por isso eu não desisto Eu insisto Pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Muitos pensavam que eu iria desistir Mas pra vergonha deles, olha eu aqui Viver é Cristo, morrer pra mim é louco Quem não entende o mistério, me chamam de maluco Eu morri pra um mundo, mas viver eu estou Cristo vive em mim, nova criatura eu sou Não vou olhar pra trás, o meu alvo é Cristo Eu vivo pela fé, por isso eu não desisto Eu insisto Pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Eu morri pro mundo, mas vivo eu estou Cristo vive em mim, nova criatura eu sou Não vou olhar pra trás, o meu alvo é Cristo Eu vivo pela fé, por isso eu não desisto Eu insisto pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé, pelo poder da fé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou É, o tempo passa, o tempo voa Eu fico aqui pensando, é coisa boa Lembrando dos momentos lá no meu interior Não nego as minhas origens, foi de lá que Deus me tirou Que Deus me tirou Lembro também do culto da roça Do lampião ligado e o fogo caía E a igreja acendia Essas lembranças sempre vou guardar Passe o tempo que passar Não importa onde eu vou Eu vou guardar no peito os meus irmãos do interior Meus irmãos do interior Ai, que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai, que saudade da minha igrejinha De quando meu ministério começou Ai, que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai, que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Um povo simples, puro e verdadeiro Que trabalha duro o ano inteiro E ainda arruma tempo pra não tejorar Esse é o meu povo, tenho orgulho Pois eu vim de lá Eu vim de lá É, lembro também do que meu pai dizia Que Deus ele é fiel e o mais ele faria Que eu também podia descansar Que no tempo de Deus ele iria me honrar Ah, essas lembranças sempre vou guardar Faça o tempo que passar Não importa onde eu vou Eu vou guardar no peito os meus irmãos do interior Meus irmãos do interior Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Ai que saudade da minha terrinha Os irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Pule, 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 pule Deus é o melhor pra Deus Dance, 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 dance Deus é o melhor pra Deus Grite, 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 grite Deus é o melhor pra Deus Louve, 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 louve Deus é o melhor pra Deus Hoje é dia de adoração Hoje eu vim celebrar Chame agora o seu irmão Convide ele para louvar Hoje é dia de adoração Hoje eu vim celebrar Chame agora o seu irmão Convide ele para louvar Se você veio pra adorar ao rei Se você veio celebrar ao rei Se você veio pra louvar Aqui é o seu lugar Pule, 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 pule Pule, pule, pule Deus é o melhor pra Deus Dança, 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 dança Deus é o melhor pra Deus Grite, 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 grite Deus é o melhor pra Deus Louve, 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 louve Dê o seu melhor pra Deus Hoje é dia de adoração Hoje eu vim celebrar Chame agora o seu irmão Convide ele para louvar Hoje é dia de adoração Hoje eu vim celebrar Chame agora o seu irmão Convide ele para louvar Se você veio pra adorar ao rei Se você veio celebrar ao rei Se você veio pra louvar Aqui é o seu lugar Se você veio pra adorar ao rei Se você veio celebrar ao rei Se você veio pra louvar Aqui é o seu lugar Pule, 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 pule Deus é o melhor pra Deus Dance, 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 dance Deus é o melhor pra Deus Grite, 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 grite Deus é o melhor pra Deus Louve, 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 louve Deus é o melhor pra Deus Música Vem louvar o senhor na pegada de Vanderlai e Vanessa Esse forró é diferente Essa festa é diferente E quando terminar aqui vai continuar no céu Música Fiquei sabendo que hoje vai ter festa Ter festa, ter festa Mas é uma festa diferente Pode ter certeza que eu tô colado Eu tô abençoado Hoje é que o Silvio Rai está presente Não tem bebedeira, não tem bagaceira não Vai rolar no voo, é a noite inteira Até o amanhecer do dia Tem você aí que está me ouvindo Venha participar dessa festa comigo Festa de paz e alegria Com quem tem festa? Eu vou, eu vou, eu vou Roubar o meu senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Se é festa eu vou Eu vou, eu vou Roubar o meu senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Fiquei sabendo que hoje vai ter festa Teve festa, teve festa Teve festa, teve festa Mas é uma festa diferente Pode ter certeza que eu tô colado Eu tô abençoado Que hoje é que o Silvio Rai está presente Não tem bebedeira, não tem bagaceira não Vai rolar no voo, é a noite inteira Até o amanhecer do dia Tem você aí que está me ouvindo Venha participar dessa festa comigo Festa de paz e alegria Se é festa, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Roubar o meu senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Se é festa, eu vou Eu vou, eu vou Roubar o meu senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Se é festa, eu vou Eu vou, eu vou Roubar o meu senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante eu vou lutar Até o fim Sei que a vida não é fácil É difícil dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São imensas a agonia Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidências Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem bate a quem pirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a santo vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que incluir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder E em nome de Jesus Eu vou vencer Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidências Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eles vão ver Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em nome de Jesus Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Vamos louvar Se liga nesse som Que alegria contagia Isso é muito bom Trazendo a paz Cantando eu vou Abrindo o caminho Pro meu salvador A ele a glória e louvor O domínio e o poder Mãos para o alto Vem pra receber Hoje a noite é alegria Tem poder e tem unção Paz, paz, paz É paz e amor no coração Oh, 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 oh Eu vou levando paz e amor Oh, 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 oh Jesus é o salvador Oh, 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 oh Eu vou levando paz e amor Oh, 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 oh Jesus é o salvador Vamos louvar Se liga nesse som Que alegria contagia Isso é muito bom Trazendo a paz Cantando eu vou Abrindo o caminho Pro meu salvador A ele a glória e louvor O domínio e o poder Mãos para o alto Vem pra receber Hoje a noite é alegria Tem poder e tem unção Paz, paz, paz É paz e amor no coração Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Jesus é o salvador Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Jesus é o salvador